Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinho, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos aí! Então galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de um Pioneer DEH1980 para um DEH1950. Então, a primeira diferença é de onde eles são fabricados. Aqui, vou mostrar para vocês aqui. O DEH1980 é fabricação nacional. Ele é montado aqui, em Manaus. Então, este aqui é brasileiro, DEH1980. O DEH1950 já é importado. Aí, o DEH1950, este aqui é fabricado lá na Tailândia, certo? Então, este aparelho aqui é um aparelho importado, fabricado na Tailândia. DEH1950 e DEH1980. As regulagens, as funções, são todas as mesmas. Outra coisa que difere eles é que o nacional acende azul ou laranja e o importado somente vermelho, certo? Todo o Pioneer, galera, que vocês veem com o final da numeração 50, ele é importado. E todo o Pioneer com o final da numeração 80 é nacional, fabricado aqui no Brasil, tá? Atrás, aqui, ó. Todos os dois iguais, certo? Saída RCA, saída WR, conexão do conector 16 vidas, ligações e o lugar da antena. Mesma coisa, beleza? Agora eu vou ligar ele aqui para vocês verem a diferença das cores. Aí, galera. Dezenove e cinquenta, acende vermelho. Dezenove e oitenta, acende azul ou laranja. Certo? Vou mudar a cor dele aqui, para vocês verem. Essa é a diferença da iluminação. Aqui, laranja ou azul. E aqui, vermelho. Beleza, galera? Essa aí é a diferença de um para o outro. Importado e nacional. E as cores aí. O resto, tudo igualzinho. Beleza? Então está aí mais uma dica para vocês. E está ligado, né? Gostou do videozão? Deixe aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu, estamos juntos demais. Abraço!